Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu vou falar sobre o tema As Plantas Dormem e Sonham. Eu falei que nesta série eu estou trazendo trabalhos apresentados por ciência, principalmente estou usando muito trabalhos de fisiologista vegetal, consagrado, professores de grandes universidades, trabalhos dele para mostrar a importância da evidência do princípio inteligente das plantas. E algumas coisas, muito poucas coisas, dedutiva e intuitiva, e pela lógica sempre, porque às vezes a ciência ultimamente tomou muito trabalho de análise, assim, de compartimentos. Precisamos, às vezes, juntar isso tudo para dentro de uma lógica racional você poder trazer essa compreensão. E eu estou fazendo uma junção do organismo da planta, do corpo espiritual dela e do princípio inteligente, para você ver ela como um todo, e não ver só um pedaço como é visto ultimamente, olhando, só analisando. Eu estou mandando abrir esse leque, esse entendimento, um entendimento holístico das plantas, a necessidade disso. Sobre as plantas dormir, a lei do universo é para todos. Por exemplo, os seres viventes obedecem as mesmas leis. Por exemplo, todo ser vivente se alimenta, todo ser vivente bebe, todo ser vivente dorme, todo ser vivente respira e o problema do sexo, todo ser vivente tem isto. Então, se as plantas, elas se alimentam, respiram, bebem, isso é conhecido pelo meio científico. Ela tem o problema do sexo, a reprodução, também conhecido. E o problema do sono. O sono, quem primeiro trouxe um trabalho sobre isto, um trabalho bem organizado, foi o Sir Jagande Chandi Bose, que é considerado o maior cientista da Índia, que era físico, matemático, mas enveredou também pesquisas de plantas, de botânica e de psicologia. Ele deixou bastante trabalho. E ele mostra que as plantas dormem, inclusive os estômatos das plantas, estômatos que ficam nas folhas, geralmente é nas folhas, fica aquela quantidade grande. E eles fecham, não só com a mudança de tempo, não só quando vai chover, vai escurecer, mas quando o tempo escurece, eles fecham e abrem quando o tempo amanhece. Às vezes as pessoas diziam, faz isso para receber a luz solar, os fotos da sol, para ajudar os cloroplastos nela a realizar fotossíntese. Não, não é só para isso. Ela fecha e também o Dr. Bose analisa, mostra que ela diminui o seu gasto de energia porque ela está como se dormindo. E ele faz os trabalhos mostrando que ela dorme. Então se as plantas dormem, igual o animal dorme, igual o homem dorme, igual todos os seres viventes dormem, ela também sonha. Porque o homem sonha, o animal sonha, a planta também deve sonhar. Deve. Por quê? Eu digo deve porque ainda precisa ser provado isso cientificamente, que eu acho que está perto de ser provado. Só que o homem, ele faz a experiência com o eletroencefalograma e vai marcando a zona, zona rei ali, que é a zona que ele está sonhando. E dá para marcar aquilo e sabe que ele está sonhando naquele momento, naquela zona. No animal também dá para você fazer isso, mas o animal, ele diz, tem cérebro, dá para você até admitir. O que está sonhando? Um gatinho, talvez o gatinho esteja sonhando aí com, sei lá, com a sardinha. A gente não sabe o que é que ele está sonhando, ou com um prato de leite e bó aí, que ele está sonhando. Um ratinho, talvez sonhando com um pedaço de queijo, não sei. Não sei. Tem aquele livro Graciliano Ramo que ele conta da cachorra dele que ele diz que estava dormindo sonhando, talvez estivesse sonhando com a pré-a gorda. Pré-a existe muito lá no Nordeste, ele diz pré-a gorda. A cachorra dele, ele diz sonhando. Não há isso no livro dele, o Graciliano conta. Mas, ali é um romance. Mas, na minha lógica, deve ter. A planta tem que dormir. Dentro da lógica dedutiva minha, porque se o animal faz, o homem faz as leis, é para mesmo, se ela sonha, é a mesma. O sonho é estudo do inconsciente, é estudado como parte do inconsciente. O Freud chamou a atenção disso, o Jung estudou isso, o Adler. O Hahnemann, antes dele, fez estudo sobre sonhos, dizendo que há informações que estão vindo lá dentro, que o Freud diz que é do inconsciente. Mas a planta também tem inconsciente. E esse inconsciente está marcado no perispírito. Então, o sonho pode ser reflexo ou exteriorização de informações que estão no inconsciente. Se o animal tem inconsciente, se o homem tem, a planta tem, ela também deve sonhar do mesmo jeito. Existem experiências de plantas que fez primeiro aquele, Cleve Baxter fez com aquele detector de mentira que colocava nas plantas e ela, no polígrafo, mostrava sinais, se ela estava gostando ou não gostando, com medo, com raiva. Ela mostrava sinais. Como também foi feito com aparelhos de eletrocardiogramas, colocar nela, que é mais sensível, e eletroencefalogramas. Só que não olharam ainda as possibilidades da planta sonhar. Dormir já tem, porque o trabalho do Bose já prova e outros trabalhos vieram. Mas o doutor Bose foi o primeiro a mostrar aquela dor. Agora, sonhar, eu tenho a impressão que com o estudo do eletroencefalograma nas folhas, você vai poder encontrar alguma. Talvez um pouco diferente do homem, porque o homem tem a zona rema, ele tem o cérebro que está emitindo. A planta deve ter alguma frequência, vibração, mostrando parecido ali, que tem um momento que ela não está só dormindo, ela está também sonhando. Tudo indica. Então, dedução minha é que a planta também sonha. Que dorme já existe prova. Que sonha, eu tenho a impressão que em pouco tempo vai provar isto. E apenas vai confirmar o que nós sabemos. Aí, nessa confirmação, vem que a planta sonha e não tem cérebro. Como ela dorme, e aí? É porque ela, mas ela tem o perispírito, o corpo somático dela, o psicossoma, que é onde está a sede disso. Está esterilizando alguma coisa que está gravada já no seu inconsciente passado ou arcaico que ela está trazendo, igual aos estudos de sonhos que nós trabalhamos. Então, isso é uma hipótese. Uma hipótese que tem bastante lógica, raciocínio. E eu espero que ela seja aprovada em pouco tempo. Mas serve para as nossas deduções e confirmando a tese que eu venho querendo apresentar como hipótese. Humildemente, que não é minha essa discussão do princípio inteligente de tudo no universo. Vem lá de trás. Já tem filósofo, antes da época da Grécia, que já discutia esse assunto. A alma das plantas, o Aristóteles já falava disso. Lógico que ele tinha uma ideia diferente dessa que eu estou dando. Mas ele já se falava. Então, não é um assunto novo. Eu apenas estou trazendo e querendo dizer. Há possibilidade de dar um embasamento científico para a discussão do princípio inteligente das plantas. Agrônomos, botânicos, abra o olho. Abra o leque do seu raciocínio para trazer essa vertente para a discussão, porque vai clarear um bocado de sombras que ainda está pairando na compreensão das plantas. Não só na fisiologia, como na fitopatologia e no próprio entendimento da ecologia. Na hora que o homem vê a planta como irmã mais nova, irmã caçula, talvez o nosso olhar para a natureza seja um pouco de mais compreensão do que tem hoje. Tem muitas pessoas que adoram e ajudam as plantas, mas ainda existem pessoas que olham as plantas só no sentido econômico. E talvez esse caminho venha a servir de luzes para muitas pessoas. Irmão, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando. Vem ainda novos capítulos e eu espero continuar contigo. Que Deus te guarde, que Jesus proteja a sua família e muita paz, muita paz para você e para todos os seus. Até o próximo encontro nosso. Legenda por Sônia Ruberti